Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente exato da divisão de 988 por 10. Antes da gente continuar, já deixa aquele like para apoiar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, essa conta é muito fácil. Eu vou até fazer de forma mental primeiro, de cabeça primeiro, tá? Bom, 988 é o dividendo e 10 é o divisor, né? Se você tiver 988 reais para dividir em 10 partes iguais, qual será o valor de cada parte? Bom, vamos determinar isso com muita tranquilidade. Eu posso dizer para você com tranquilidade que 988 dividido por 10 dá sabe quanto? Dá 98,8 ou então se você quiser 98,80 porque você pode completar o número decimal com um zerinho aqui, tá? Então, por que eu coloquei primeiro 98,8? É muito fácil, tem uma maneira, né? Uma dica muito boa aqui. Quando você vai dividir um número natural por 10, quando você vai dividir um número natural por 10, ó, o 10 tem um zerinho, tá? Então, você imagina que a vírgula está bem aqui e ela avança uma casa para a esquerda. Então, avançou uma casinha para cá, ó. Fica 98,8. Fácil assim, dá para fazer até de cabeça, tá? Então, quando você vai dividir um número natural por 10, o 10 tem um zero. Então, a vírgula que você imagina bem aqui avança uma casa para a esquerda. Forma-se que número neste caso? 98,8. Agora, o número decimal eu posso completar com um zero no final. Então, eu escrevi aqui, ó, 98,80, tá? Para você entender melhor que se você tivesse, por exemplo, 988 reais e quisesse dividir em 10 partes, cada parte teria o valor de 98,80 reais, tá? Mas eu vou fazer a divisão pelo algoritmo também. Vou fazer pelo algoritmo para você ver que essa dica realmente funciona, que o resultado vai ser o mesmo. Bom, como você sabe, devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor, isto é, a tabuada do 10. Mas é fácil mesmo, porque zero vezes 10 é zero. Agora, uma vez 10 é 10, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30, 4 vezes 10, 40, 5 vezes 10, 50, 6 vezes 10, 60, 7 vezes 10, 70, 8 vezes 10, 80, e 9 vezes 10, 90. Agora, vamos começar a divisão pelo algoritmo mesmo. A gente olha para o 9, como 9 é menor do que 10, ainda não dá. Pega mais o algarismo, forma-se o número 98, agora já dá. Qual o número de zero? 9, que vezes 10 dá pertinho de 98 sem passar. Professor, claramente é o 9, porque 9 vezes 10 dá 90, é o que chega mais perto de 98. Então, escrevo 9 no quociente. 9 vezes 10 é 90. Escrevo 90 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é tranquilinha, porque 98 tira 90, sobra só 8, até porque 90 mais 8 dá 98. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É um 8, professor. Forma-se que número? Forma-se o número 88. Aí, eu faço a pergunta, qual é o número de zero a 9, que vezes 10 dá um produto mais próximo de 88 sem passar. Olhe para a tabuada, claramente é o 8, porque 8 vezes 10 dá 80, é o que chega mais pertinho. Então, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 10 dá 80. 80 é o produto mais pertinho de 88 nessa tabuada do 10, né? Faço uma continha de menos. 88 tira 80, sobra só 8, até porque 80 mais 8 dá 88. Professor, não tem mais algarismo visível para baixar. Se fosse uma divisão com quociente e resto, o quociente seria 98 e sobraria 8. Mas eu quero fazer uma divisão completa, quociente exato. Então, coloco a vírgula e baixo quem? O zero. Forma-se o número 80, professor. Aí, eu te pergunto, qual é o número de zero a 9, que vezes 10 dá perto de 80 sem passar? Professor, mais uma vez é o 8, porque 8 vezes 10 dá igual a 80. Então, escrevo 8 no quociente, 80 bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil. 80 tira 80, não sobra mais nada, então acabou. Professor, 98,8 é um número decimal. Posso completar com um zero aqui no final? Claro que pode. Veja que deu o mesmo resultado, porém, esse método aqui deu bem mais trabalho, né? Então, se você souber essa dica, aqui você vai poder fazer de forma de cabeça, né? Sem ter muito trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Se entenderam as duas formas, deixem um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou ficar feliz de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!